Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje falando com Eduardo Guimarães Já é nosso querido no programa Vida Além da Vida O nosso tema hoje É sobre doutor Bezerra Mas especialmente Sobre loucura Sobre um novo prisma Que bom tê-lo de volta Eduardo Obrigado dona Nena Obrigado pelo convite Pela possibilidade De me dirigir novamente ao nosso povo Do programa Vida Além da Vida Que vai aos sábados Mas tem também na internet E hoje nós vamos conversar um pouco Sobre o Bezerra de Menezes Quem é este espírito Tão divulgado no meio espírita Sobretudo Segundo as suas características De humildade e bondade Sendo mesmo chamado Médico dos pobres Você acha que essa percepção De Bezerra Reflete a integridade Desse espírito Muito interessante dona Nena A sua colocação Antes de mais nada Eu quero dizer a senhora E os nossos amigos Telespectadores De que eu conheço Posso dizer pouco a respeito Do Bezerra Acredito que Talvez tenhamos aqui Ao longo dos meses A presença do Luciano Klein De Fortaleza Que eu já falei para a senhora E realmente o Luciano É um profundo conhecedor do Bezerra Mas Essa ideia do Bezerra O médico dos pobres Essa faceta do Bezerra Como sendo O espírita caridoso O espírita bonzinho O velhinho bonzinho Essa é uma caricatura Ok, interessante Procede Mas só Até determinado ponto No livro Ao que a senhora se referiu A loucura sobre o novo prisma Eu descobri Um Adolfo Bezerra de Menezes Um espírito extremamente Arguto E muito bem inteirado Nas questões científicas Da época do século XIX Então Respondendo Uma visão integral De Bezerra de Menezes Tem de verificar sim Um espírito Extremamente evoluído Uma alma muito desenvolvida Um coração Boníssimo Enorme Mas Isso não comprometia A argúcia A capacidade intelectual O conhecimento De Bezerra Dos aspectos Científicos Do espiritismo O conhecimento Que ele tinha Da ciência psíquica Do final Do século XIX Então é um aspecto O Bezerra Médico dos pobres É um ângulo desse espírito Mas a abrangência do espírito Vai muito além Somente do espírito caritativo Então sendo Bezerra Um estudioso Da medicina O livro que ele escreveu Sobre doenças Reporta-se a que Especificamente O livro Dona Nena A que senhora se refere A loucura Sobre o novo prisma Foi exatamente O material Que chegou a mim No qual Eu pude verificar Que o Bezerra Ele estava Plenamente Consciente Sabedor Totalmente Inteirado Que a academia Ou seja A ciência Principalmente A ciência Que envolvia As doenças mentais Daquela época Os trabalhos De Charcot Do Emer Ele conhecia Profundamente O livro A loucura Sobre o novo prisma Nós podemos dizer Que é Uma quebra De paradigma O Bezerra Propõe ali Pela primeira vez E aí isso Envolve Uma ruptura Do pensamento Científico Que dizia Que a doença Mental Tem causa Única e exclusiva A partir De uma lesão Física De uma lesão Orgânica Bezerra Conhecedor Do espiritismo Ele rompe Com essa perspectiva Materialista E vai propor Através Da leitura Que ele tinha Feito de Esquirol Que a doença Mental Ela tem Base física Mas existe Um outro Campo Que ele chama De doenças Mentais Mais psicológicas Que não tem Origem Na doença Física E se No espírito E O lançamento Desse livro Na época Então Deve ter trazido Algum impacto Algum impacto Não Porque Se desconhecia Essa tese É interessante E aí vai Eu agradecendo A contribuição Do Luciano Klein Amigo nosso É muito interessante Porque o livro A loucura Sobre o novo Prisma Ele foi lançado Pela Federação De vida brasileira Em 1920 Mas os manuscritos Do livro O Biser O concluiu Em 1888 Então nós estamos aí Com 32 anos Antes Do livro Ser lançado O Biser Já tinha escrito Quer dizer Ele antecede O conhecimento Quer dizer O que aparece Em 1920 É o resultado De um homem Que conhecia A ciência Desde 1888 E plenamente Sintonizado Você acredita Que pode ter sido Até uma premonição Porque é um espírito Dessa categoria Eu acredito Que o Biser Estava muito Bem inteirado Da ciência Da época Ele cria Essa Não é Provavelmente Uma tese Mas vamos falar Daqui a pouco Porque o Biser Não ficou somente Na teoria Dessa proposta Da doença mental Ele através De experiências Mostrou Que a doença mental Ocorre Não só Com relação A lesão Quando há lesão No cérebro Ou seja A base orgânica Mas existe A doença mental De outra natureza De natureza Psi De natureza espiritual E esse livro Gera um impacto Sim E esse impacto Está registrado Uma tese De mestrado De uma senhora Chamada Nádia Mas Lê-se Nadia Nadia Luiz Em que ela Reporta Ao fato De o Biser Ter sido No século XIX O elemento Que traz Pela primeira vez Uma abordagem Diferenciada De uma visão Materialista Do homem Ou seja De que a doença Era somente Natureza orgânica Ele é o primeiro Quem cria A interpretação A explicação De que as doenças Mentais São de São de Duas Tem duas Naturezas Uma de natureza Orgânica E uma de natureza Espiritual E há no livro Algum tratado Pela terapêutica Desobsessiva Proposta Por doutor Bezerra Quando ele fala Sobre a loucura Exatamente Eu acho que só Ela lê o livro Muitas vezes É porque Em verdade O que ocorre É o que Bezerra Muitas vezes Essa outra proposta De interpretação Da doença mental Ele atribui Exatamente Ao assédio A possibilidade De espíritos Inferiores Interferirem Assediarem Pessoas Então ele vai dizer Que não existe Somente a loucura Quando o cérebro É lesado Existe um outro Tipo de demência De alienação Mental Em que o cérebro Está intacto Não há lesão Orgânica Portanto Nenhuma E que o indivíduo Vai mostrar Um comportamento Todo alterado Em que se refere A depressão A esquizofrenia A alienação mental Como um todo De natureza Obsessiva Ou seja Por assédio De espíritos Negativos E há um caso Em que ele Um caso não Há alguns casos Em que ele demonstra Essa terapêutica Desobsessiva No livro Que nós estamos falando Parece que um familiar Seu um filho Ele foi assediado E isso deve ter provocado Para que este espírito Tenha tido um estudo Mais prolongado Exatamente Ao que parece Embora o Bezerra Conhecesse alguma coisa Do espiritismo A doença mental do filho Que era um moço bom Um moço de boa índole E esse moço Se vê Achacado Por essas entidades Negativas Então A aproximação Do Bezerra Com o espiritismo Vai se dar Mais efetivamente A partir Da doença mental Do filho E ele então Como eu disse lá atrás Ele não ficou somente Na teoria Na citação Da criação Da hipótese Da obsessão O Bezerra realizava A senhora sabe que no Rio de Janeiro Ele já residia no Rio Nessa época O Bezerra realizava No Rio Reuniões Experimentais Das quais participavam Bittencourt Sampaio Pedro Richard Manuel Quintão O Frederico Pereira Júnior Na condição de médium De incorporação E essas entidades Perseguidoras Eram atraídas Para o trabalho Doutrinadas E aí O doente mental Ou o suposto Doente mental Doente Em função desse assédio Dos espíritos Mostravam Demonstravam Uma melhora Extraordinária A partir do momento Em que essas entidades Eram Doutrinadas Isso aconteceu Então Com um médico Colega dele Que parou De fazer o curso Em função dessa obsessão E aconteceu também Com o filho dele Que diz Socorro Da terapêutica Da desobsessão Veio para esses casos Relatados no livro E o como O que se dizia Na época Sobre esse exercício De medicina Tão diferente Que Bezerra Divulgava É Porque então A época A psiquiatria Inclusive É bom que se diga A psiquiatria Ela estava muito Desarmada Para abordar A doença mental Não havia O arsenal Medicamentoso De que nós Dispomos hoje Final do século XIX As possibilidades De tratamento Do doente mental Era exígua Era pífia Era muito pequena E ainda assim A própria abordagem A semiologia A causa da doença Era atribuída Somente A lesão orgânica O Bezerra Traz Uma contribuição E a extraordinária Paradigmática Mostrando Que a doença mental Poderia ser também Não de natureza orgânica Que poderia ser abordada Até do ponto de vista Terapêutico Segundo uma proposta Espírita Segundo uma terapêutica Desobsessiva Em bases espíritas Vamos ao breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores publicações De tantos caminhos E tantas propostas terapêuticas Da atualidade Qual seria a terapêutica proposta Pela doutrina espírita Para o tratamento e combate Das distonias mentais Interessante a questão que a senhora coloca Porque é bom que diga isso Para o nosso telespectador Para quem esteja ouvindo Para que as pessoas entendam O que é a proposta espírita A senhora sabe E todos nós sabemos O Brasil é um país Com várias ramificações religiosas E graças a Deus Respeitador de todas elas E assim como o país Com os grandes líderes religiosos Nós também respeitamos Todas as religiões Porém No que se refere Ao trabalho de perseguição Vamos dizer assim Espiritual Existem algumas Religiões Também mediúnicas Que propõem A terapêutica Atraindo essa entidade Perseguidora E aprisionando Essas entidades Perseguidoras E deixando o obsediado Viver a vida dele Continuar a vida dele Irresponsavelmente Essas abordagens Trazem o obsessor Como sendo Um marginal espiritual Que merece ser preso Para não continuar O assédio Junto ao obsediado Mas há também Outras religiões Que há expulsão E além dessas Que aprisionam Através do exorcismo O obsediado Recorre a esses ambientes No sentido A ideia De se livrar Do obsessor O espiritismo Contrapõe Essa ideia Não se furtando A tarefa A terapêutica Desobsessiva Convocando Sempre que possível O espírito Para a conversa O diálogo Mas Propõe Que também O obsediado Modifique O seu padrão Mental Educação Faça a sua educação Sentimental Para que exatamente Aqueles vínculos Que fizeram Ligar-se Ao obsessor Esses vínculos internos Eles possam ser Modificados Transformados Melhorados A fim de que ele Não faça Sintonia Com entidades Perniciosas No livro Loucura Sobre um novo Prisma Bezerra Estuda a relação Mente-cérebro Como analisa O pensamento A ideia Na época Era de que Assim como Órgãos Físicos Secretam Substâncias O fígado Secreta Billy Acreditava-se Naquela época Que o pensamento Era uma secreção Do cérebro Então o cérebro Seria a essa altura Um órgão Uma glândula Talvez Que secretasse O pensamento O pensamento Como resultado De uma secreção cerebral O Bezerra vai mostrar Que não O cérebro Tem a sua constituição Física Portanto orgânica Material Mas que o pensamento Tem a sua sede Na alma No espírito imortal Daí que Às vezes A mente Está correta A mente Está sã Perdão O cérebro Está sã O cérebro Não tem lesão Nenhuma E a pessoa Demonstra Uma 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 Deficiência Mental E o contrário Doentes Mentais Ou seja Com Um problema Orgânico Uma lesão Cerebral Quando O espírito Dessas criaturas Era evocado E se manifestava Através De médios Eles falavam Com correção Sem nenhum traço De doença mental Mostrando que Nessas aí A doença mental Estava no cérebro Mas existe um outro Grupo de doenças mentais Que reside no espírito Que é a sede da mente Agora nós vamos a um grave problema Da época de Bezerra E atual até hoje Segundo Bezerra Como identificar no doente O que é físico E o que é espiritual É interessante Porque até hoje nós temos um problema É até hoje nós temos um problema E talvez Somente uma abordagem cuidadosa Uma abordagem paciente Possa estabelecer Um diagnóstico Entre uma causalidade física E uma causalidade espiritual Sem falar que às vezes Dona Nena O assédio obsessivo Ele é tão intenso E por um tempo tão prolongado Que esse assédio Acaba por haver sim Uma lesão física Então aquilo que começou espiritualmente Que era só de natureza mental Ele acabou por se infiltrar Na organização física E lesar o corpo também Essa abordagem É uma abordagem cuidadosa Em que nós espíritas Não podemos também Dizer que todo louco Que todo alienado mental É por excelência um obsediado Mas também não podemos descartar A ideia De que em vários manicômios Em várias casas hoje Doentes mentais Estão lá sendo diagnosticados Com esses quadros De doença mental orgânica Sem uma percepção De que pode ser um espírito Perseguidor Agindo sobre aquela pessoa Você acha que esses crimes Essas coisas que hoje Assustavam no passado Mas muito mais hoje Elas estejam ligadas A este processo De simbiose também? Acreditamos que sim Acreditamos que sim Na medida em que Segundo nós falamos O que nós comentamos Quem faz a sintonia É a pessoa É o encarnado Todos nós temos Nossos problemas Nossas oscilações E isso faz parte Da natureza humana Mas a grande questão É de que Quando a pessoa Não corre Ou não busca um socorro Numa atividade Benemérita Numa atividade espiritual Ou que seja Na assiduidade Da casa espírita Aquela insinuação negativa Que foi extemporânea Momentânea Que todos nós experimentamos Quando a pessoa Não tem um socorro espiritual Aquilo se perpetua E passa a funcionar Como um processo obsessivo Então é muito comum Que essas pessoas De um modo geral Na medida em que elas Se postam De uma maneira equivocada Na vida Elas assimilem Elas atraem Para junto de si Essas entidades perturbadoras Que potencializam Através do pensamento A propriedade A capacidade De atos Horrorosos Desses que Preenchem as páginas De jornais E revistas De que temos notícias Bezerra Exercia a prática Da mediunidade Em trabalhos mediúnicos? Sim Nós temos Vários outros trabalhos Várias outras referências Mas exatamente O ponto A que nós estamos Nos referindo Eu reforço Novamente Dizendo aos nossos Telespectadores De que nós Conhecemos O Bezerra Poderíamos dizer Até meio superficialmente Falamos mais exatamente Do livro em questão Porque oportunamente Os nossos amigos Serão oportunidade De conhecer O Luciano Klein Realmente esse O grande conhecedor De Bezerra de Menezes Mas O Bezerra Realizava Reuniões Práticas Reuniões Experimentar As práticas Do espiritismo No Rio de Janeiro A época Eu já falei aqui Com o Pedro Richard O Manuel Quintão O Bitterku Sampaio Enfim Várias curas Vários relatos São feitos No livro A loucura Sobre o novo prisma Nesse grupo Orientado Coordenado Por Bezerra de Menezes Dentro desse estudo De Bezerra Hoje nós temos Um caso Sendo E começar Está sendo No começo Seu estudo Que paralelo Nós poderíamos Traçar hoje Entre as necessidades Espirituais E o aumento De casos De microcefalia Por exemplo Porque o estudo dele Era através do pensamento Estas reencarnações Hoje Elas trazem Algum processo Dentro deste estudo Para que a ciência Se detenha Especificamente No estudo do cérebro A microcefalia Associada hoje Ao que se supõe E com evidências Muito bem Feitas Associando A infecção Pelo vírus O zika vírus É um tema Bastante interessante Para que nós Tratemos Porém Dona Nina Às vezes Me ocorre Que nós temos Até mesmo No espiritismo Dado Uma ênfase A mais Ou exagerada A essa ocorrência Sabemos Que As doenças Em tese Elas servem Como elemento De resgate Do espírito E despertamento Óbvio Para as questões Espirituais Sem dúvida Mas às vezes Me ocorre Que É claro Que uma lesão Cerebral Resultante De uma microcefalia Ao que parece Pelas evidências A partir da ação Do zika vírus É uma coisa Lamentável Eu fico pensando Nessas mães Nessas criaturas Que Correm risco Ou que Temem A possibilidade De ter um filho Com uma lesão cerebral Dessa natureza Mas nós não podemos Também esquecer Que São oportunidades Sim de resgate Mas que isso Não se atém Somente A microcefalia Em função Do zika vírus Nós temos Hoje O recrudescimento De doenças Que já Tinham sido Controladas Como a tuberculose Os nossos ambulatórios Hoje De postos de saúde De hospitais Estão lotados De casos de tuberculose Sífilis Ranceníase Doentes Doentes Então Que Tinham Sido Controladas Durante algum tempo E que agora Retornaram Ao que Sugerindo-nos De que Surgem Espíritos Devedores Desse padrão De prova De prova E daí O recrudescimento Dessas oportunidades De resgate espiritual No meio da microcefalia Também Nós vemos Como o doutor Bezerra É atuante Ainda hoje Então Quando muitas vezes Observamos Um velhinho Cansado No mundo espiritual Será que ele sente Esse cansaço? Para terminarmos O programa Você acha que Bezerra Está cansado? As manifestações Do Bezerra Vão Ocorrem em qualquer lugar Vão ao infinito Não é? E Nós imaginamos O espírito Senhor de si Revitalizado Não exatamente Como se tivesse Um estereótipo Juvenil O espírito Ele pode Como acontece Com Emmanuel Em que Pode ter Uma afeição Seu real Ao mesmo tempo Com vitalidade Dinamismo E entusiasmo Eu não posso Dizer Como que seria Essa manifestação Do Bezerra Hoje O que nós podemos Admitir É que um espírito Dessa categoria Ele está Muito bem Sintonizado Muito bem Consigo mesmo E deve demonstrar Em fulgor Uma força Um entusiasmo Sem dúvida Ao contrário Daquela Característica De um corpo Humano Que se Que se Fica débil Que se enfraquece Mas isso no corpo físico Obrigada Eduardo E nós teremos Novas oportunidades De falar Sobre este espírito Tão querido E tão dinâmico Obrigada Obrigada senhora Mais uma vez Por estarmos Podendo falar Falando Mais uma vez De que o nosso Conhecimento Ainda É restrito Desse grande Espírito Jamais Nós não temos A grandeza A dimensão Do que significa Ou o que significou Entre nós A presença De Adolfo Bezerra de Menezes A vida Além da vida Chega ao seu fim Até o próximo Programa Se Deus quiser O que significa Legenda Adriana Zanotto